Seguimos com mais informações ao vivo, agora diretamente das ruas de São Paulo. A Polícia Civil de Guarulhos concluiu a investigação sobre a morte do Cãozinho Joca. E a Soraya Lawandi tem informações pra nós. Soraya, bom dia. Oi, Lívia. Bom dia pra você, bom dia a todos. O caso foi investigado pela Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente e o inquérito policial relatado à Justiça na última sexta-feira, dia 5 de julho. Em nota, a corporação informou que, abre aspas, a conclusão foi de que o animal provavelmente faleceu dentro da aeronave durante o voo de retorno pra Guarulhos, fecha aspas. O Ministério Público e um juiz ainda devem se manifestar sobre este inquérito policial e muito provavelmente podem então querer pedir mais apurações. Joca embarcou no dia 22 de abril no Aeroporto Internacional de Guarulhos, né, e deveria ir pra Sinop, no Mato Grosso, onde moraria com o seu tutor João Fantasini Júnior e onde ele esperava, então, que o cachorro chegasse. Mas ele foi enviado pra Fortaleza, no Ceará. Lá, percebendo o erro, eles retornaram o cachorro pra São Paulo. O trajeto, que seria ali por volta de duas horas e meia, durou cerca de oito horas. Joca chegou vivo à Fortaleza, no Ceará, e foi despachado de volta a Guarulhos, onde a morte, então, foi constatada. No total, cerca de doze pessoas foram ouvidas nessas investigações, inclusive o tutor e também funcionários da companhia. Na semana passada, a gente trouxe aqui o laudo da Faculdade Veterinária e Zootecnia da USP, que concluiu que o cão Joca morreu devido a um choque cardiogênico, né, que aponta que esse choque foi causado pela queda do rendimento cardíaco, resultado da falência do coração em bombear o sangue do animal.